Hoje no Naruto Vila eu corri atrás de todos os modos Barion Então se você quer acompanhar essa jornada, assiste o vídeo até o final E deixa muito like pra gente continuar Bom, pelo que tá parecendo, o Naruto Zuma que quer conversar comigo E tipo assim, um Hokage querer falar com você Ou pode ser uma coisa muito boa, ou talvez uma muito ruim Tô preocupado Mas bem, vamos descer aqui logo e vamos descobrir o que o Naruto quer conversar comigo Ah, fala aí Narutinho Olá Bruno, eu queria conversar com você, ainda bem que você chegou Então Narutinho, meio que eu já tô sabendo que você quer falar comigo Aliás, eu já até tive aqui meu modo, porque se eu precisar me defender, tá ligado né Tipo agora, sai fora Relaxa, eu preciso falar algo sério com você Algo sério? Como assim? Então, sobre a Kurama, você anda treinando ela? É, como que eu vou dizer pra ele, Scott, que eu dei uma pausa no treinamento da Kurama e comecei a focar no Suzano Oh Eu sei lá, ué, só fala Então Narutinho, é, digamos que os projetos foram pausados e aí eu comecei a focar nessa armadura do Suzano Oh O que? Eu achei que você já estaria com o Baryon nesse momento É, 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 então Naruto, ainda não Eu posso conseguir, hoje ainda, hoje, hoje Ah, você consegue hoje? Muito bem então É, era só isso? Era sim, bom, você tem 24 horas para conseguir o Baryon da Kurama Ah, é, é, é sério isso? Ah, tá bom É, então calma aí, quer dizer que então hoje eu vou ter que correr atrás do Baryon da Kurama? Mas isso pra mim parece ser muito fácil Afinal, nesse exato momento, eu tô um passo de conseguir o Baryon da Kurama Então eu tenho uma missão um pouquinho mais difícil pra mim mesmo que eu vou me dar Hoje eu tenho apenas 24 horas pra mim conseguir todos os modos Baryons Perfeito, essa missão parece ser um pouco mais digna Ô Naruto, é o seguinte, você me deu a missão dos Baryons da Kurama, mas eu vou te dar um porém Ah, sobre o que você está falando? Então Naruto, é o seguinte, eu não vou ter 24 horas apenas pra fazer o Baryon da Kurama E sim, fazer todos os Baryons de todas as Bijus, o que você acha disso? Ah, é, é, se for possível É claro que é possível Não é o Scott? É isso aí, haha, mostra pra ele É, Scott, eu vou mostrar pra ele Bom, enfim, vamos começar então a fazer as coisas Scott, me acompanha aí, cara Pode deixar Bom, se eu quero fazer todos os Baryons A primeira coisa que eu acho que eu vou precisar pra fazer todos eles Será, pelo menos, derrotar todas as Bijus Até então, os únicos Chakras de Biju que eu tenho é esse aqui do Shoumei Esse aqui do Kokuo E esse aqui do Isobu Então, basicamente, das 9 Bijus, eu já tenho aqui o manto do Avatar E esses 3 Chakras Então, das 9 Bijus, 4 seria menos um problema pra mim Bom, eu deixei aqui no meu inventário organizado todas as Bijus e pergaminhos de invocação que eu já tenho Tá faltando um pergaminho de invocação da Matatabi e outro aqui do Saiken E pra mim resolver esse problema, eu tenho que encontrar Crazies Então, Scott, fica aqui por enquanto e eu já volto Bom, agora a minha missão vai ser encontrar aqueles NPCs do Crazy Que, no caso, são eles que me dropam os pergaminhos de invocação E, basicamente, eu tenho que torcer pra eles droparem o da Matatabi e o do Saiken Encontrei aqui o primeiro Crazy e eu já comecei a batalha contra ele Conseguimos o pergaminho de invocação do Saiken Agora só tá faltando mesmo o da Matatabi Tem mais um Crazy aqui, então eu já vou derrotar ele agora E conseguimos mais um do Son Goku Não era esse que eu queria Já veio mais um Crazy aqui começar a me bater Então eu derrotei ele E consegui um pergaminho de invocação da Kurama Não é o da Matatabi, droga Mais um querendo levar surra aqui, hein Mais um do Son Goku também Meu Deus, cara, o Son Goku tá gostando de ter pergaminho, hein E aí, Crazyzinho, você não vai aguentar a batalha não, viu Agora veio um do Saiken Derrotei mais um aqui agora E outro do Son Goku, pelo amor de Deus, viu Tá, peguei um pergaminho do Shomei dessa vez Outro pergaminho da Kurama Derrota Mais um do Saiken Eu queria ser honesto com vocês que Matatabi tá difícil de conseguir, tá Tá quase impossível Ó, tem um Crazy aqui Dropa da Matatabi Outro da Kurama Meu Deus, cara Tem mais um aqui na frente Vamos derrotar esse Falou E da Matatabi, finalmente, cara Vou invocar aqui mesmo todas as bijus E vou invocar todas elas aqui, ó Onde eu consegui o pergaminho da Matatabi Só tem um porém Quando eu invoco o Shukaku, eu tinha esquecido que o servidor inteiro travava Consegui finalmente derrotar aqui O Shukaku E meu Deus, como é que tá vindo o bicho pra cima de mim? Ai, eu tava sem chakra Ai, eu me lasquei Ai, eu me lasquei muito Boa, consegui derrotar Ai, veio outro Caraca, consegui ativar o modo Meu Deus, que sofrência Mas bom, já consegui o chakra do Shukaku Agora tá na hora de conseguir o da Matatabi Vamos embora começar a batalha aqui contra ela E graças a esse nosso modo novo do Suzano O A gente tira muito dano da Matatabi tranquilamente aqui, tá Olha, e eu nem levo dano Travou o servidor Ô, meu Deus Beleza, conseguimos derrotar a Matatabi Já possuímos aqui Até a Biju de Três Caldas com seu chakra Agora tá na hora do Son Goku Vamos começar aqui a batalha contra o Son Goku Acho que o Son Goku não vai travar o servidor Ao menos uma Biju que não trava o server, né, mano? Então simbora Vamos derrotar aqui essa Biju Ô, mas Son Goku Você vai ser derrotado, cara Já tá na metade da vida Bem tranquilão Vamos simbora derrotar essa Biju E falou, amigão É nóis, Son Goku Boa Derrotei Próximo Biju que a gente vai lutar vai ser o Saiken Essa aqui eu já conheço, mano Essa aqui vai lagar o servidor Que é brincadeira, tá Olha, vai lagar Já lagou já Morreu o server Mas ó, mano Olha também o tamanho desse bicho, cara Óbvio que vai lagar o servidor, né Consegui finalmente derrotar o Saiken Então, chakra conquistado O próximo é o Gyuki Beleza? Spawnei aqui o Gyuki E agora vamos começar a batalha aqui contra ele, mano Simbora Vamos derrotar essa Biju de Oito Caldas O bom é, como eu já disse, né A gente tá com o melhor modo do Suzano possível E com esse modo a gente consegue derrotar bem tranquilinho Por exemplo, esse Gyuki Então toma, Gyuki Seja derrotado pelo pai Beleza? O Gyuki já tá chegando lá pro finalzinho da vida dele E agora o negócio é só a gente focar nele aqui certinho E derrotar ele com o nosso sucesso Então, falou Gyuki É nóis Após eu ter derrotado todas essas Bijus Finalmente eu consegui todos os chakras necessários Agora a parada vai ser eu voltar lá pra minha casa Pra gente começar a craftar os modos Barions Bom, acabei de chegar aqui na nossa vila Mas antes de eu fazer toda essa paradinha dos Barions Tá na hora do cantil dos inscritos Então vamos vir aqui logo pra começar esse cantil dos inscritos de hoje O primeiro inscrito é o Pedro Uchiha de 11 anos Ele falou que tem o primeiro deus Otsukisuki E zerou a Naruto Storm O próximo inscrito é o Levi Uzumaki de 10 anos Ele é o Jinchuriki da Kurama E treina com o Naruto e o Sasuke Pra ficar mais poderoso O próximo inscrito é o Guilherme Uchiha Ele tem 10 anos E a biju dele é a Matatabe E o último inscrito de hoje é o João Uzumaki Que é o Jinchuriki da Kurama E atualmente ele treina com o Naruto pra conseguir o seu modo Barion Bem, esses aqui foram os inscritos que entraram hoje no nosso cantil dos inscritos E só lembrando que se você quiser fazer parte Basta comentar o seu nome, a sua idade e o seu clã Que eu seleciono alguns de vocês pra fazerem parte aqui do nosso cantil dos inscritos Aliás, se você viu o seu nome aqui Deixa aí nos comentários Mas bom, vamos voltar ao assunto principal Que no caso é os Barions Scott, tô de volta E agora eu trouxe todos os chakras das bijus Exatamente cachorrão Chega aí comigo Porque a gente vai começar a ver agora quais vão ser os crafts Então vamos que vamos Modo Jinchuriki de cada uma dessas bijus Se grafita basicamente colocando chakra e omega chakra em volta Então vamos fazer todas O próximo modo já é o manto Então a partir de agora a gente vai estar evoluindo todas as bijus Para o seu devido manto E olha que maneira aqui como que são os mantos das bijus Basicamente é esse chakra assim em volta Tá ligado? Muito da hora E agora tá na hora de a gente evoluir mais ainda elas Então partiu o manto V2 Bom, evolui aqui todas as bijus que davam E esse aqui basicamente é o manto V2 de todas elas Meio que eu viro um cachorrão aqui de todas essas bijus O nosso próximo passo para evoluir as bijus É basicamente assim ó Colocando o manto no meio E esse zing em volta Eu já tinha preparado um monte Porque eu sabia que eu ia precisar E bom, eu quero dar uma testadinha antes Olha só, agora a gente meio que craftou aquele modo Que as bijus literalmente se tornam as bijus Isso aqui é muito maneiro cara Eu acho isso aqui muito épico E agora o nosso próximo passo vai ser basicamente Craftar o manto de chakra Onde a gente só tem que colocar a chakra natural em volta Então vamos nessa, vamos fazer tudo aqui E beleza Agora meio que a gente já fez aqui o MK de quase todas as bijus Se liga ó Isobus Kokuo Shomei Gyuki Eita, o Gyuki não Eu esqueci de evoluir ele Pronto, agora sim Saiken E também tem Shukaku E pra gente continuar evoluindo Basta a gente colocar a Yangs Que a gente já tem bastante E evoluir aqui pra próxima fase Sai fora bicho Bom, esse aqui basicamente é o manto do Shukaku Esse é o da Matatabi O do Son Goku Do Isobu Caraca, esse do Isobu é protegido hein Do Kokuo Do Shomei Do Gyuki E o da Kurama Vocês já conhecem O próximo passo Na verdade agora Vai ser com Gugodamas E Gugodama Tem um jeito Bem mais simples de conseguir Do que é craftando Então a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser guardar aqui os modos E os itens que estão no meu inventário E agora Eu vou ali pra onde eu gosto De abrir minhas Lucky Blocks Só antes tem que pegar As Lucky Blocks Lá na farm de ninjas E bom Consegui 4 packs de Lucky Blocks Acredito eu que seja o suficiente Tinha mais algumas Lá na farm de ninjas Mas eu só peguei em pack Mesmo Porque eu acho que mais que isso Não vai precisar não Então tá Vou começar a posicionar agora Essas Lucky Blocks aqui E assim que eu terminar De posicionar todas Eu vou sair abrindo Terminei de posicionar aqui As 4 packs de Lucky Blocks Mano Tá tudo aqui nesse local E agora o negócio é o seguinte Vou sair abrindo tudo E no final eu vejo Quantas Gugodamas A gente conseguiu né Acredito que a gente vai Pegar o suficiente Mais do que a gente precisa aliás Mas bom Simbora abrir aqui Todas essas Lucks E vamos ver se a gente Tá com sorte hoje Já veio o Gugodama ali Que eu vi hein Vou até conferir Ó já tô com 12 mano Terminei de abrir Todas as Lucky Blocks E esse aqui foi o resultado 1 pack e 20 Fora os itens Que a gente pegou também mano Porque olha isso Eu lotei 4 baús basicamente Mano Veio muito item Dentro dessas Lucky Blocks Eu juro Mas enfim Consegui todas as Gugodamas Que eu queria Agora vamos voltar ali Na nossa casa Que eu acho que já é o suficiente Pra gente evoluir os nossos modos E simbora rapaziada Modo Rikudon Agora de todas as bijus E perfeito E olha só Já liberou pra mim Fazer o modo barion Agora delas Então beleza Vamos começar a fazer aqui Todos os modos barion E pelo que parece É isso Missão dada E missão cumprida Conseguimos fazer Todos os barions De todas as bijus Aqui o barion do Shukaku O da Matatabi O do Izobu O do Shonkoku Kokuo Saiken Shomei Giyuki E pra finalizar O da Kurama Literalmente a gente conseguiu Todos os barions E aí Larutinho Missão concluída Meu parceiro Em 24 horas Eu fiz todos os barions De todas as bijus Mas você conseguiu mesmo? É claro que sim Chega aí Scott Fala aí Missão dada é o que Scott? É missão cumprida É isso aí Falou e disse cachorrão Meus parabéns Bruno Você é realmente Um ótimo Kaku É eu sei disso É isso aí Se vocês curtiram o vídeo Deixa muito gostei Se inscreve no canal Se vocês não foram inscritos E se vocês querem mais vídeo De Naruto Villa Deixa aí nos comentários Hashtag Naruto Tamo junto